Muitas pessoas têm medo da dor, têm medo do desconforto, porque têm a concepção errada, acham que a dor é algo que vai simplesmente machucá-las. Isso tem a ver com o nosso instinto de sobrevivência mesmo. Você não gosta de sentir dor e normalmente quando algo faz você sentir dor, você tenta se afastar disso. Mas o fato é que praticamente em tudo na nossa vida, não só nos esportes, se você realmente quiser progredir, você vai ter que passar por coisas que vão te causar dor, desconforto, vão te causar insegurança. Dificilmente você vai progredir na sua vida, na sua zona de conforto. Nos esportes, por exemplo, quanto pior for o seu treino, melhor vai ser o seu desenvolvimento. Lógico que com o tempo a gente começa a entender a dor. A gente começa a perceber o que é uma dor boa do que é uma dor ruim de uma lesão, por exemplo. Então, nesse momento eu tô sentindo algumas dores no meu joelho, devido à corrida que eu fiz no último final de semana, que são dores que eu entendo que não são dores boas. Porque eu já senti essa dor em outros momentos da minha vida e nesse momento eu tô fazendo o quê? Eu tô dando uma reduzida no meu treino, tô dando uma tratada, tô tomando medicação, pra que essa dor saia, tá? Pra que essa dor desapareça. Mas o fato é que todos nós precisamos da dor, cara. E você, se realmente você quiser progredir na sua vida, você tem que ter esse entendimento. Tem que entender que a dor, ela vai ser necessária pro seu desenvolvimento, pro seu crescimento. E quando eu falo em dor, eu não tô falando simplesmente de dor física. Eu tô falando, por exemplo, da dor de abrir mão das coisas que você gosta, dos hobbies que você gosta, pra de repente se dedicar nos seus estudos. Eu tô falando, por exemplo, da dor de ter que se desfazer de alguns dos seus bens pra poder investir, pra poder empreender. Então existem diversos tipos de dores. Não somente a dor física, mas o desconforto, o sair da sua zona de conforto é algo realmente primordial pra que você alcance novos patamares na sua vida. Então, eu queria te dar um bizu, cara. Aprenda a procurar a dor. Aprenda a procurar o desconforto. E aprenda a superar essa dor e a superar esse desconforto. Muita gente me pergunta, pô, como que eu posso melhorar a minha mente? Me tornar um cara que tem uma mente mais forte, né? Ter um psicológico mais forte, ter mais autoconfiança. E basicamente é fazendo isso. É superando obstáculos que você mesmo ou a vida coloca na sua frente. Então, supere obstáculos, coloque objetivos, metas que você vai alcançar e comece alcançando essas metas que gradativamente você vai ver que a sua autoconfiança vai aumentar e gradativamente você vai ver que a sua mente vai ficar mais blindada, tá? Que a sua mente vai ficar mais forte, beleza? Então é isso, cara. Procurador, para de fugir dela. Fé na missão. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.